Olá psicos, que tal começarmos com dicas? Se você nunca pegou um Pokémon Shiny, prepare-se, pois agora será a sua primeira vez. Tudo que você precisa fazer é chegar até aqui, parece que não tem passagem, mas tem. Venha pra cá, pra esse lado de cá, você vai ver um Potiena dando um rolhazão. Aqui, eu recomendo você salvar o seu jogo. E se ele não aparecer Shiny, é muita coincidência ele ter aparecido pra mim duas vezes Shiny enquanto eu tava jogando em off. E pra interagir com ele, ele sempre virá Shiny. E, normalmente, Pokémon assim que você encontra no mapa, vem cuiver perfeito. Eu vou capturá-lo só pra ver se, de fato, ele vem cuiver perfeito. Cá está ele. Esse aqui é a nature dele, como é que ele tá, etc. Mas o que mais me importa é o seu IV. Então, vamos trocar aqui rapidão. E agora sim, vamos dar uma olhada em seu IV. E ele veio com um IV perfeito. Apenas um. Mas, tudo bem. E é claro que eu não vou capturá-lo, vou deixar ele ali. Porque caso eu precise de um Pokémon Shiny, ou de um Pokémon cuiver perfeito, ou de um Potiena, vai dar bom. E, uma coisa que você provavelmente percebeu, é que o nosso Blaziken tá com o nome de Blaziken ao invés de Bruno. A nature dele tá adamante ao invés de Julio. Por quê? Porque eu peguei aquele lá que tava na grama. É aquele que vem com o 3 IV perfeito. Você pode ver aqui, ó. Olha lá. Ele tá com o 3 IV perfeito. Na verdade, ele tá com o 4 IV perfeito. Tá bem melhor do que eu imaginei. Além disso, o EV dele eu dei um ato nada. Ou seja, ele tá bem mais poderoso do que ele era. Tipo, sabe que você fez isso de propósito pra gente ver que você trocou de Pokémon? Não. Eu só me esqueci de colocar o nome nele. Mas que bom que eu não coloquei o nome. Porque senão eu ia esquecer de explicar pra vocês. E eis aqui, Bruno. Bruno, agora sim, você terá seu devido nome. Prontinho. Agora, Blaziken, você é oficialmente o Bruno. E será útil. Será bem útil. E os nossos Pokémon tão evoluídos. Provavelmente, no episódio passado, vocês viram ele bem zoadinho, tal. Umas técnicas que eram bem zoadas. Agora aqui você pode ver Psycheok, Mystical Fire. Alguns outros Pokémon aqui, ó. Crunchy, Iron Red. Tá bem interessante. Já dá pra gente lidar um pouco melhor. Se bem que eu acho que o Jeff, ele não vai ser útil nesse ginásio. Mas, até chegarmos lá, sim. Ele será bem útil. Muito útil. E outra parada, aqui temos um eventinho que normalmente não teríamos. Pois é, mano. Você se lembra que aqui temos que pegar o Rock Smash? Porém, essa moça, ela tá tampando a casa. Então, eu vou te ensinar como fazer pra você pegar esse item e tirá-la daqui da frente. Tudo que você precisa fazer é ir diretamente lá no cassino. Tipo Psyche, eu preciso comprar coisa? Não. Tudo que você precisa fazer é interagir com o Tip Psyche aqui, ó. Sim, interagiu com o Tip Psyche. Beleza, você achou a passagem secreta. Eis aqui ela. E aqui começam as suas batalhas. São batalhas chatas? São batalhas chatas. Mas é claro que você vai conseguir lidar. E lembre-se, você vai ter que ficar voltando sendo Pokémon toda hora. Roubei o item dele, eu roubei. Mas lembre-se, é o que eu falei no episódio passado, se não me falha a memória. Quando você rouba o item de um treinador, ele não fica com você pra sempre. Esta é a parte ruim. Mas o item fica com você durante a batalha. Então, se for um item que fortaleça o seu Pokémon, parabéns. Tá brabo. E sempre que você vir, você vai sempre ter que interagir com a lata de lixo. Essa é a parte ruim. Cara, escondidão aqui. Moleque. Ah, ele fala do código. Beleza. Falando em código. Essa parte é complicada. Então, fica ligadaço. Mano, eu vou ter que comprar cura. Eu vou ter que comprar cura. Eu vou ter que comprar antídoto. Porque senão eu vou ter que ficar voltando toda hora. Cara, isso é chato. Eu não tenho antídoto, cara. Mas eu tenho Super Post. Mas do que adianta. Do que adianta. E o brabo é que o Pokémonzinho Koffing, ele tá de foco excess. Ou seja, ele sempre vai sobreviver a um hit. Isso é pra vacalhar. Pronto. Exagerei. Muito. Mas muito no antídoto. Isso é pra eu não precisar. Agora sim. Agora passaremos. Aqui eu não recomendo que você pegue esse caminho aqui. Eu recomendo que você passe manualmente. Sim, passe manualmente. Por quê? Porque alguém vai dar o código. Ou você pode pegar o código aqui. O password é a Proton. Beleza. Se eu não me engano, não vai aparecer o mesmo password pra você. Pode aparecer outro. Eu não sei qual critério que o jogo usa pra isso. Realmente não sei. Mas é importante pra caramba que você interage com aquela parte. Lembre-se disso. Isso aqui é o que eu estou pensando? Um modificador de Rotom? Então, será, será, será? Talvez. Só tendo um Rotom pra saber. E você não quer batalhar? Beleza, beleza, beleza. Aqui você vê que não tem passagem. Não tem nada. Você andou por aqui e nada aconteceu. Pois é. Por quê, tipo, sai? O que foi que aconteceu? Tem um PC ali. É interessante. Muito interessante que você interaja com aquele PC. Equipe Rocket é assim. Eles têm esquema. Eles têm passagem secreta. Sempre tiveram. E não é agora que vai mudar. Então aqui, ó. Password. É Proton? Vamos ver se é Proton. Se não for Proton, eu acho que é Rocket. Se não me engano, tem que colocar dois passwords. Então, de uma forma ou outra, tu vai ter que colocar o que estava escrito ali. Vamos ver. Proton com N de nariz. Inusimência. E correto. Excelente. Muito bom. Agora, tem que responder as perguntas. O nome é... Caraca, moleque. Acho que é Rocket. Eu acho que é Rocket. Veja bem. Aqui você tem que escrever Rocket com letra maiúscula. Não escreve com letra minúscula. Senão, não vai. Então, ó. Rocket com letra maiúscula. Repetindo. Letra maiúscula. E perfeito. Deu certo. Se escrever com letra minúscula, o que acontece, não vai. Maiúscula. Tô repetindo toda hora por quê. Alguém vai perguntar nos comentários. Tio Pisco, você é um lixo. Você me deu a senha errada. Não, cara. Letra maiúscula. E ok. Aqui você coloca no. Perfeito. Correto. E... Favorite type. É Ground. Cara, nos jogos ele usa Pokémon Ground. Então, eu creio que sim. Eu creio que seja. Sim. Você quer desbloquear a passagem? Quero. E? Tudo louco, hein? Ah, então vou colocar aqui não. Tá, ok. Alguma coisa. Ah, tá. Por eu ter dito não, eles acharam que eu sou um membro legítimo. Nossa, mano. Que avacalhado. Então, se colocar assim, você não é um membro. Valeu. A Cape Rocket aqui, ela é cheia de truque, mano. Muito, muito, muito truque. E você, daqui a pouco eu volto com o Rotom aqui pra ver o que acontece. E beleza. Conseguimos chegar até aqui. Ó, que treta. Ó, que treta. Mewtwo. Mewtwo. E um Eevee. Será que dá pra gente pegar o Eevee agora? Não sei. Enfim. Depois eu leio isso aí tudo. Vou rebocar esse maluco aqui. E é claro que ele vai usar um Eevee contra mim, talvez. Toma. O que que eu peguei dele? Vamos dar uma olhada. Eevee o Light. Ah, não vai ser o último, mano. É muito espertinho esses caras, né? Com Eevee o Light já. Nessa altura do campeonato. Toma você também. Meu Special Attack tá aumentando? Não, né? Ah, eu diminuo o Special Attack deles. Ah, mano. Essa técnica é roubada. Muito boa. Toma. Cai. Tô ficando sem PP. Toma. Caiu. Você também Eevee level 40. O que é totalmente estourado no level cap. E vencemos. E Harry Candy aqui não estoura do level cap. É, a vida é assim, mano. Injusta. Passa esse Eevee aí, mano. Na moral. Eu acho que esse Eevee aqui ele não evolui, mano. Eu acho que ele não evolui. Tá. 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 Calma lá. Me pediram o Ambryon, mas eu não sei qual é a melhor nele tipo o Ambryon. Então, eu vou manter o Eevee aqui e depois eu vou dar uma olhada. Mas agora não. Ok. Fica aí, Eevee. Depois eu resolvo o seu caô. E Red Plate. Ok. Iron Plate. Pokébola. Ok. Interessante. Iron, eu já sei o que serve. Pra que que serve? Fala em Iron Plate. Jeff, você usa copy do tipo Chew. Pode solteir pra você. É porque, olha só. 20% é muita coisa. Muita coisa mesmo que aumenta. E Red é Dark. Interessante também. Bem interessante. Ah, tu é seu. Ainda não evoluiu, mas quando ele evoluir, moleque, tu vai ver. Ele vai amassar, mano. E aí, meu Chew? Tranquilão? Não dá pra fazer nada. Não sei se eu tenho que capturar ele, mas é o que eu falei. Daqui a pouco eu vou tentar pegar uma native decente pra ele. E se ele evoluir? Porque aquele level é de laboratório. Pode ser que ele não evolua. Senhorita, você vai me deixar passar agora? Cycle Returns Skiri. Skiri. Eu nem vi esse Pokémon por lá. E muito obrigado por esse item. Valeu. Agora sim dá pra gente avançar. E aqui o cara saiu daqui. Excelente, excelente, excelente. Na real, eu vou lá na outra cidade. De Vendanturf. Acho que é Vendanturf. Que lá tem alguns itens que eu não mostrei pra vocês. Além disso, também vamos pegar um TM, né? Item que eu não mostrei. Vamos lá. Chega aqui. Você tá vendo o alho. Ok. Aqui tem a Mega Stone. Se você tem uma Gardevoir, parabéns. Agora você tem a Mega Stone da Gardevoir. Agora você está atunado. Agora você está muito fuerte, amiguinho. Não precisa se preocupar com mais nada. Aqui eu já reboquei esse cara. Aqui, ó. Toma. Vai namorar, vai. A Mega Stone é ali em cima. Será que dá pra subir? Será, será, será? Bora pra lá. Eu irei, eu irei. Nossa, bugou tudo. Mas é suave. Pegamos a Agronite. Excelente. Cleitinho embolado. E aqui tem um outro Pokémon que é de encontro estático. Pode ser que ele venha com o IV perfeito? Pode ser. Eu só não garanto. Mas pelo que eu ouvi, eles sim vêm com o IV perfeito. E isso aqui é a parte do qual vocês querem que eu pegue os Pokémon. Que no caso aqui tem o Flygon, tem o Ghibo. Eu acho que tem Ghibo aqui, só que ele tá dentro da torre. E a torre tá ali. Ela não tá sempre ali. Eu acho. Eu acho que ele tá ali. É o meu achismo supremo. E aqui, quais as chances de aqui ter um Growlite? Quais as chances? Temos que pegar. Principalmente transformá-lo na forma Rissui. Se ele não estiver nessa parte, ele tá lá dentro da caverna. Faz certeza. É um Lighten. Se aparecer o Lighten, um Pokémon mais difícil de aparecer aqui, provavelmente não vai aparecer o Growlite. Provavelmente. Faz certeza. O negócio é se alguém usar o Growlite contra mim, mano. Se usar, eu vou saber onde é que ele tá. Porque o Dax é bem mais útil do que você pensa. Seion, cara. Muito sério. Eu acho que ele tá aqui. Eu acho muito que ele tá aqui. Party Path. Beleza. Você tá aqui. Certeza que você tá aqui. Muita certeza. Mano, sobrou até Pokémon venenoso e pouco de fogo, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Na moral. Cara, se o Growlite não estiver aqui, eu vou ficar muito pistola. Um Dance Pass. Ah, não, mano. Provavelmente ele deve ser muito difícil de aparecer ou ele não aparece aqui. Mas tá tudo bem. Em Off eu vejo mais a fundo. Opa, opa. Que isso aqui, cara? Ah, TM26. Nossa, mano. Eu pensei que o meu jogo tinha bugado. Careface, beleza. Quase a chance de aparecer um boss aqui. Nenhum. Então, beleza. Já caiu. Cai você também. E cai você também. Perfeito. Enzo é muito forte, cara. Enzo é muito forte. O Gladeon. É. Quase a chance de aparecer um boss aqui. Tome ele, Gladeon. Eu vou ter que trocar você. Você, gatinho. Amassa. E vamos começar a batalha contra ele. Você vai cair com hit. Na moral. Quando eu disse você, era o Type Nu. Não era você não, gatinho. Agora amassa. Ih, cai. Bruno, é contigo. Você vai ficar rápido. Ih, nossa. Vacilão. Agora toma. Agora toma. Cadê o Bulk Up? Esqueci de equipar. O cara só tinha um Pokémon. Ah, não é possível. Tem 45. No caso, provavelmente deve ser o Secret Power. E cara, eu tenho o Bulk Up. Na moral. Não fala que eu não tenho, senão eu não vou entender direito. Nós não temos o Bulk Up. Eu não estou entendendo esse jogo, cara. Não estou entendendo. Você consegue equipar o Thunder Punch, Bruno? Consegue. Isso aqui é bom. A gente vai derrubar pássaro. É o Max aqui contra ela criança. E aqui eu estou aproveitando a oportunidade para batalhar contra todos os treinadores que talvez eles tenham algum Pokémon do qual eu ainda não vi. Isso vai ser bem útil. E se eles aparecem na Pokédex, vai ficar muito tranquilo. Muito tranquilo para mim. Muito mesmo. E pássaro e a Pokébola. Um Nugget. Perfeito. Tem 35. Reio. Interessante. Em algum momento ele será útil ou não. Mas como esse jogo é difícil, pode ser que sim. Seja útil sim. É, nessa rota não teve quase nada de mais. Pokémon eu imaginei que teriam... Mas droga, velho. Batalha em dupla. Mas de boa. Boa, de boa. Bora amassar. Um amassado. Dois amassados. Perfeito. Aqui mesmo esquema. Um amassado. O outro não foi porque, né, avacalhou. E aqui, derrubador de pássaro e Rock Tomb também. Perfeito. É, mano. Isso aqui vai ser útil para caramba. Ah, não. Nossa, mano. Eu fui igual maluco, velho. Muito burro. Mas de boa. Acho que dá para vencer. Ó. Toma de novo. Beleza. Aumentando a velocidade. Cara, se você estiver com o Tic Fat, mega evolução, vou ficar muito bolado. Ele tá. Ele tá. Tá com os dois. Agora eu fiquei mega bolado. Mas, igual psíquico, você não tanca, né? Tancou também. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Maldito. Já tinha contigo. Amassa. Nossa, mano. Toma, então. Nossa, velho. Tô apanhando pra caraca. Ó, dei um tapão no microfone. Foi o ódio, velho. Vai lá, Arthur. Vai tomar uma coça. Só um fato, mas... É. Nenhum dano ele deu. Perdemos. Perdemos. Ah! Olha isso, cara. O cara tem mega evolução, mano. Isso é muito roubado, cara. Olha onde eu comecei. Rotei tudo. Vamos voltar lá. O maluco só tinha três pokémons, velho. O cara só tinha três pokémons. Três. E eu consegui perder. Eu só ódio, mano. Mas eu fui pego desprevenido. Essa é minha desculpa. Agora que eu não vou ser pego desprevenido... Vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você. E agora, maluco? E agora? E agora? Vou nem trocar as ordens dos pokémons. Só toma. Toma de novo. Cai. Vai. Você? Bounce. Será que eu consigo atacar primeiro? Claro que eu consigo. Não paralisou. Beleza. Mas já tinha contigo. Amassa. E amassa. E... Cara, mesmo assim o cara vai me matar, velho. Ó. Toma. Beleza. Caiu. Você? Gelo. É gelo? Então toma fogo. Não é gelo, não. Não é gelo. Mas ele tá azul. Será que é água? É água. Toma. Toma. Cala a boca. Cala a boca e fica quieto. Fala, senhorita. Faz a boa. Mano, eu não sei qual o tamanho desse episódio, mano. Eu... Pra mim, isso aqui passa muito rápido, mano. Esse jogo é bom. O tempo passa rápido. Mas eu creio que já esteja num tamanho ok, né? Mas não fica triste, não, mano. Eu volto amanhã. Bora pra Live Pix, que, mano... Eles têm pokémon pra pedir, mano. Hoje vocês têm. Bastante. E eu já peguei alguns. Hermesoma do 10 reais. E aí, tio Pisco? Tudo bem? Se possível, coloca meu nome em um pokémon lendário ou mítico. Valeu. Salve, Hermes. Tranquilão, mano. Tu por aqui novamente. Muito obrigado pelas 10 pilas, Valo Altaço. E, mano, lendário ou mítico. Da última vez que eu botei seu nome foi no mil. Ele quase nem entrou em batalha. Mas dessa vez... Dessa vez... Ah, não dá pra pular. Droga. Dessa vez ele vai entrar em batalha. Um pokémon lendário ou mítico. Pois é. O meu tem que ali dando bobeira. Vai rolar, mano. Vai rolar. Lendário bala que aparecer já é teu. E é isso. Tamo junto, meu mano. Muito obrigado pela força. Vai ver teu pokémon representar. Isso é um fato. E aí, mano Psycle. Mano Alasson aqui na Voz, representando o Nordeste. Eu acompanho seu canal há muito tempo já. Pelo canal do Stark, inclusive. É, por geração Power Up. Há muito tempo atrás. Desde então eu sigo seu canal. Bom, eu queria pedir um Glyscore. Se ele vier com um Poison Hill, a Hygian Ability. Uma Toxic Obel, ele fica uma delicinha pra jogar. Meu pokémon favorito. Se puder, dá uma força aí. Salve, meu mano. Tranquilão. Representando diretamente o Nordeste, mano. Você quer um Glyscore? Claro, claro que você terá. E se ele não vier com a Hyden, eu faço ele ter a Hyden. Vai ser um pokémonzão. Se é um pokémon que vai representar demais, mais do que um fato. Mano, pode ter certeza que você vai ter. Eu sei onde ele fica. E ele tá aqui perto. Eu acho que eu consigo ele antes da batalha contra a Lidl. E claro, muito obrigado pela força. Muito obrigado pelas sete pilas. Tu é bravo demais. E tamo junto, meu rei. Sodomiser mandou cinco reais. Salve. Esse é o movezete do Vikavolt. Bagbus. Volt Switch. Energy Ball e Host. O item pode ser Buzi Nunes ou Leftoverse. Nature de preferência modeste. Espero ter ajudado. Sabe, Sodomiser. Tranquilão. Eu capturei seu pokémon. Capturei de novo. Só que dessa vez, ele tá com uma native decente. Mano, a Maura tá me olhando torto. Eu vou apanhar. Dessa vez, a native dele tá modeste. Consegui. Se bem que eu optaria por uma native que diminui a velocidade, já que a velocidade dele é muito ruim. É pokémonzão, só que o defeito dele é a velocidade. Mas enfim, claramente, se o pokémon tá conosco, só preciso do Surf pra evoluir ele. Pra aí sim ele virar um Vikavolt Bala. É isso aí, meu mano. Muito obrigado por ontem. Você ter ficado até tarde lá na live, mano. No caso, na live do canal do Nose. Significou muito pra mim. Muito obrigado pela 5 pila. E tamo junto, meu rei. Tu é muito brabo. Kizuma Sensei mandou 5 reais. Salve, Psicos. Comecei agora no seu canal. E já tô gostando bastante do conteúdo. Psicos, você consegue pegar um Zoroark Rizui e colocar meu nome nele. Salve, Kizuma. Tranquilo, mano? Uma honra ter você por aqui. Eu nem sabia que o YouTube ainda recomendava o meu canal. Zoroark, Zoroark. Cara, se eu não me engano, nas primeiras cidades, dá pra pegar o Zoroark. Tem alguém que pede o Zoroark normal. Na verdade, é um Zoroark. Pra trocar por um outro Zoroark. Eu creio que seja de Rizui. Creio muito. Então, já temos essa possibilidade desde o início. Isso é interessante. Claramente que sim, mano. Claramente que sim, teremos... Opa, Mega Stone aqui dando bobeira. Salamence. Eita. Olha o Salamence, eu acho que ele aparece aqui. Só que nos andares superiores. Não creio que seja aqui agora. Enfim, muito obrigado pelas 5 pila. Tamo junto, meu rei. E bora pra roleta? Bora sofrer? Bora sofrer mesmo. A roleta tá meio avacalhada. Mas ela vai ficar maneirinha na mão. Olha o Cidacuinho aqui, ó. Ah, ele aparece aqui porque ele tem a outra forma dele. Forma nóia. Vale a pena, capucar ele. Só pra ver essa forma dele. Caracas, meno. Aqui você vê a roleta. Aqui você tá vendo. Olha isso aqui. Todo mundo morre. É, meno. E bora lá. Bora ver quem vai ser o primeiro a sair, hein. 3, 2, 1. Lembrando que são dois valendo. É, moleque. Alguém vai sair. Alguém vai de base. E... Arthur? Porra, jogo. Tá maluco? Pra você que não sabe quem é o Arthur. Mano, o cara entrou agora, velho. Caraca, eu nem que tu sou o Odd, velho. Na moral. Vamos ver o segundo em 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Ih, Jeff. Caraca, moleque. Na moral. Ele é uma mawaiu. Mas ela seria inútil no ginásio. E nas batalhas. É, acontece, né, mano? Acontece. Bora sair daqui. Bora lá pra boxe. Agora aqui já temos um número bom de Pokémon no Revive. A gente pode colocar o Revive também na roleta. No caso, vai começar a aparecer a partir do quarto episódio. E agora, temos eles. Pois é, está rapaziadinha aqui. E desses aqui. O que mais representou até agora foi o próprio Tauan. Vocês viram que ele salvou lá no ginásio. O cara é muito brabo. Mas se ele brota nesse ginásio, a gente toma uma surra. Então, desses aqui, o que eu mais quero que caia é você, Max. Você vai ser bom. Porque de resto, todo mundo toma super efetivo. E tem que ser dois. E vamos ver. 3, 2, 3, 2, 1. Bora ver quem vai ser o primeiro a cair na nossa party. E brotou o próprio Tauan. Interessante. E o segundo seria... Ó, 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 ó. Nossa, não vou morrer. Ah, moleque, vou morrer, moleque. Caracas, isso deu muito errado, mano. Isso deu... Nossa, mano. Mano, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha a party como é que tá. Eu vou sofrer. E eu vou sofrer muito. Enfim, se você quer dar aquela moral pro canal, LivePix tá aí no comentário fixado. Contribuindo com o canal, você vai participar dessa brincadeirinha. Essa é a forma que eu tenho de agradecer a você. Você tá ajudando. Te honrando e mostrando que seu Pokémon é poderoso. E pode ser que ele caia em boas circunstâncias. No próximo episódio, você já vai ver o Umbreon na box. Vai tá bala. Pajoroso. Niche bolada. É velpado. É isso. Tô ficando por aqui. É nozes e é nozes.